19 horas e 59 minutos, TV Fama de volta ao vivo pra todo o Brasil com Lua Blanco. Afinal, ela tá pegando mesmo o galã de rebelde às escondidas, é ó, veja o flagra. A atriz Lua Blanco e o ator Artura Guiar são ex-namorados, mas recentemente saíram os burburins de que os dois estariam saindo juntinhos e escondidos. Nós encontramos com a atriz e aproveitamos para esclarecer essa história. Lua Blanco e Artura Guiar são um dos queridinhos de rebelde. Ela dá vida a Roberta e ele a Diego. No folhetinho, os dois formam um casal e tanto. Já na vida real, o relacionamento dos dois pombinhos chegou ao fim. A verdade é que Arthur chegou a assumir outro namoro, desta vez com a atriz Alice Bergman. Os fãs não gostaram muito dessa história e chegaram a atacar Alice no Twitter. Na ocasião, a atriz Lua Blanco chegou até a defender a namorada do ex. Atualmente, Artura Guiar tem sido visto sozinho. Parece que o rapaz está novamente solteiro. Mas burburinhos afirmam que Lua Blanco e Artura Guiar estariam saindo às escondidas. Você está trabalhando muito, né? Você tem pouquinho tempo para se divertir, Lua? Pouquíssimo, pouquíssimo. Hoje, por acaso, saiu um pouco mais cedo da gravação. Eu pude chegar a tempo do começo do espetáculo, mas é bem raro a gente ter esse tempo livre. Fala um pouquinho da Roberta. A Roberta é um dos seis rebeldes. Eles têm uma banda. Ela tem uma personalidade mais forte. Ela é mais rebelde mesmo, mais revoltadona. Mas ela está em uma fase um pouco mais madura também. Acho que já está nessa segunda temporada. Ela já vai fazer 18 anos. Está menos adolescente, revoltada. Está um pouco mais focada no trabalho, enfim, no namoro. Mas ela é muito interessante, é muito fiel aos amigos. Ela é bem divertida de fazer. Como é que dá para conciliar ali? Porque tem gravação e eles fazem shows também, né? Como é que concilia isso? Então, normalmente a gente grava de segunda a quinta, normalmente o dia inteiro. E viaja, faz show de sexta a domingo. É a rotina normal e todos os dias. Mesmo acabando Rebeldes, vocês pretendem continuar com os shows, com a banda? Porque formou-se uma banda, né? Pois é, formou-se uma banda, sim. A ideia do projeto sempre foi essa. Foi ser uma novela junto com o grupo Rebeldes, que são os seis. E a gente tem a nossa banda, tem o balé, enfim, tem todo o espetáculo dos shows. Só que é um projeto que não é nosso, né? Então, a gente vai sendo montado. Tem os diretores, tem todos os criadores do projeto. O que é bem em critério deles, se os shows vão continuar depois da novela acabar ou não. Mas a gente espera que sim, depende muito da demanda dos fãs. Então, peço. Eu ouvi nos bastidores, enfim, que você e o Arthur estariam juntos de novo. Só para esclarecer para a gente, isso existe? Está indo muito bem, a turnê está muito bom. A gente está adorando os shows. Tudo bem. Já que não quer falar sobre o romance, a gente muda de assunto. Afinal de contas, reparem como o Lua Blanco emagreceu. Eu notei que você emagreceu um pouquinho. Você está mais magra, não é, impressão minha? Não, eu emagreci uma época, mas a gente tem personal. Então, sempre que tem um tempinho, a gente acorda mais cedo, a gente tenta malhar. Então, deu para dar uma segurada. Eu estava ficando muito magra e eu comecei a ganhar um pouco de corpo para segurar um pouco a saúde também. Ficar em forma. Ficar em forma.